Hello, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo bem interessante, tá? Não muito feliz a respeito do resultado, mas eu tenho que trazer pra vocês as minhas impressões, tá? Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário e sua opinião, aí se você já usou ou se você tinha uma curiosidade de usar a Yami, tá? Lembrando que eu conheci a Yami através de canais do YouTube mesmo, né? E decidi comprar até porque das coisas que eu ouvi, então assim, no YouTube, tá? Não presencial, não conheço ninguém que usia. Lembrando que eu uso cabelo cacheado, fiz BC, tá? Meu cabelo é poroso. Então, como eu já usava o vinagre de maçã pra fazer tipo uma acidificação e gostava desse vinagre de maçã aqui, é orgânico, tá? E gostava muito. Então, eu falei, nossa, tem uma máscara aqui, né, com foco de brilho e nessa questão do, é, que ele diz, vinagre de maçã, azeite de oliva, açúcar e ceramidas, que ele tem um efeito de botox, que selas cutículas, né? Que ele tem um filme invernizado, sem frizz, com muito brilho e tal. Então, essa proposta me chamou a atenção, até porque, como eu falei, meu cabelo tava muito opaco, eu tava procurando uma coisa que desse certo. Então, eu trouxe até pra vocês no Nandica Indica 9, falando a respeito de produtos cheirosos, tá? Mas o cheiro dele, gente, só ficou aqui, pelo menos na minha opinião, tá? O que eu vivi, o que eu pude observar, o cheiro dessa máscara e desse óleo, eles só ficam aqui no pote. Quando você passa no cabelo, o cheiro some, tá? Então, assim, pra mim foi uma grande decepção a respeito disso. Como vocês podem observar, eu já usei realmente aqui, ó, o produto. Então, eu tô falando com propriedade, com experiência, tá? Então, assim, aqui tá a máscara, o óleo. Eu já usei bastante também, como vocês podem ver. Ó, já usei bastante. Esse silicone aqui, térmico, tá? Então, por que eu comprei? Porque eu vi as youtubers falando que dava um brilho, que era maravilhoso e tudo mais. Então, assim, gente, um adendo que eu quero falar pra vocês é muito cuidado com o que vocês escutam por aí, tá? Muita gente ganha, tem parceria, tem contratos, né? Com marcas de divulgação. Então, assim, não é tudo que você sai comprando com facilidade. Claro que esse produto, ele não é barato, mas também não é caríssimo, né? Ele não é caríssimo. Ele foi um valor intermediário. Ou seja, não é barato, mas também não é um querastase e tudo mais. A máscara eu paguei, eu acho que 37 e esse daqui eu paguei 27, tá? Então, aí você já dá pra ver mais ou menos a faixa de preço. E aí, me gerou, depois que eu comecei a assistir essas resenhas, me gerou o interesse de procurar conhecer. E aí, eu pesquisei mais, né? Quando eu parei pra observar, pelo menos no momento que eu comprei, eu via mais youtubers famosos, sabe? Aqueles canais grandes falando. Eu não via ninguém, uma pessoa assim. Pouquíssima gente, assim, eu vi, tá? Pessoas normais que não tem YouTube estourado. Tem canal no YouTube estourado, famoso, grande. Falar sobre esses produtos, dificilmente. Eu vi a maioria de pessoas que tem, que a marca tem parceria, que envia os produtos de graça, falar. Mas até aí, eu não tava achando nada normal. Falei, não, que nada, eu vou comprar. E aí, eu investi nesses produtos, achando que ia trazer o mesmo efeito desse aqui, do vinagre de maçã. Porque ele disse que ele é uma misturinha já caseira, pronta. Então, assim, eu falei, pô, só uma mistura caseira, pronta. O mesmo resultado que o vinagre de maçã traz pra mim, ele vai trazer também. Porque é um vinagre puro, né? Sem essas questões da tecnologia e tudo mais. Que dizem que a molécula é maior, então não penetra no fio dessas misturinhas caseiras e tal. O pessoal fala mal mesmo, né? Mas eu ainda continuo usando o que eu gosto. Então, assim, se você gosta de fazer suas misturas caseiras, irmão, faça. Não vai atrás da cabeça de ninguém, não. E aí, eu comprei, na expectativa. Menina, eu passei. Pense que foi a mesma coisa de eu estar passando água no cabelo. Sério. Sério, sério mesmo. O cabelo não ficou brilhoso. Não ficou com efeito de selamento de cutículas. Não chegou nem perto do resultado de uma acidificação com vinagre de maçã mesmo. Com condicionador. Então, assim, pra mim foi uma decepção. Vou ter que usar máscara até o fim. Graças a Deus que sovem pouca, né? O pote é de 450 gramas. Não senti brilho, não senti maciez, tá? Meu cabelo ficou frisado, ficou opaco, não ficou legal. Com outras máscaras, eu sinto o efeito totalmente diferente. Até com máscara de reconstrução, pra vocês terem uma noção. Meu cabelo ficou mais bonito. Ah, mas é porque o seu cabelo não tá com essa necessidade no momento. Tava, viu, gente? Tava. Porque eu sempre faço acidificação de 15 em 15. E essa máscara é uma máscara de manutenção, tá? Então, eles indicam você usar toda semana. E, assim, sincero e honestamente, não senti efeito de esmaio. Não senti brilho espelhado. Assim, pra mim tá super reprovado. Então, cuidado com o que você vai investir. Procure, busque, tá? Veja se outras pessoas estão usando esse produto, tá? Só se são youtubers famosas. Então, procure ver, né? Ah, tem pessoas que compram o produto mesmo. Que gastam dinheiro pra comprar. Visualize isso também, tá? E depois eu vim usando esse silicone de proteção térmica. Já tenho um bom tempo usando, tá, gente? Alguns dias aí. Se vocês pararem pra ver, você vai estar até bem aqui embaixo. E, assim, eu vi o pessoal falando. Nossa, dá um brilho aqui. No meu cabelo não deu brilho, não. Tá? Eu não sei, gente. O que é que acontece. Então, talvez funcione com cabelos menos porosos. Talvez. Mas, assim, pra mim, talvez até pra outras pessoas funcionem, né? Realmente, essas youtubers que estão falando, talvez até pra elas funcionou. Mas, pra mim, não funcionou. Tá, gente? Então, assim, tá reprovada. A questão do cheiro também eu reprovo. Porque o cheiro não vem pro cabelo. Ele fica somente na máscara, tá? Logo quando você tira do pote e passa no cabelo, ele fica um minuto e depois some. Então, assim, não segura no cabelo, o cheiro, enfim. Eu não gostei, tá? Super reprovado. Não indico. Mas, se você quiser testar, sinta-se à vontade. Um beijão e até a próxima.